E ontem não foi diferente, inclusive fila, os clientes ficam aguardando no sol, porque o escritório é pequeno ali na avenida, na rua Munir Tomé, no centro da cidade, não comporta o número grande de pessoas dentro daquela estrutura, o que acaba gerando filas ali, transtornos e muitas reclamações. A Day Oliveira esteve por lá e conta pra gente um pouco mais sobre o transtorno que os clientes da Electro estão passando aqui na cidade. Logo que nossa equipe chegou, já nos deparamos com as pessoas aguardando por atendimento. Muitos deles já estavam na fila há mais de 30 minutos, todos buscando o único e curto espaço de sombra que havia no local para se protegerem do sol do meio-dia. Carlos disse que é sempre assim, uma espera longa em busca da solução de um problema. Todos os dias, todos os dias. Eu, geralmente, quando eu preciso, tá assim. Aí, geralmente, quando eu passo aqui, tá sempre assim, sempre cheio. Geralmente, você fica quanto tempo na fila? Ah, hoje, hoje, tá já fazendo mais de meia hora que a gente tá aqui já. E já tinha mais de gente na frente. Aí, da outra vez que eu já vim aqui, eu fiquei quase uma hora. Para a Dona Elis, não é diferente. Sempre. Inclusive, eu tô com uma conta aqui, que ela vai vencer dia 2 de fevereiro, de 70 e pouco. Aí, chegou outra, dia 18 de fevereiro, de 70 e pouco. Só dor de cabeça? Só dor de cabeça. Somente isso aí. É isso aí. Isso aí é o que vocês estão vendo aqui, ó. A população aqui, ó. Porque muitos deveriam falar, mas tem coragem. Mas o povo não abrir a boca, não vai resolver nunca. Então, a gente tem que falar. E o povo tem que falar, porque o povo tem que ouvir. Porque isso aí é um descaso. Este aqui é o cenário que as pessoas que precisam de atendimento na sede da Electro de Três Lagoas enfrentam. Fila quilométrica e um tempo absurdo de espera. O problema é que essa fila externa é somente para a retirada da senha. Depois disso, eles esperam mais um pouquinho. E somente a partir desta espera longa é que eles serão atendidos. Um pouco descaso com a população de Três Lagoas. Isso aqui é de baixa chuva, de passo de sol que você tá vendo aqui. É isso aqui, ó. Essa fila aqui é pra você pegar a senha pro atendimento. Entendeu? Lá dentro você não adianta entrar, porque eles mandam você ficar aqui na fila. As outras vezes que eu estive, lá dentro eu consegui resolver. Só que o problema é a gente mostrar o que nós estamos precisando resolver. Que é essa demora que está tendo aqui. Se eles, pelo menos, liberassem já a senha pra gente resolver as outras coisas nossas, nós já estávamos com atendimento só e chegar aqui é guardar. Não, tem que esperar aqui. Aí nisso eu estou atrasado. Muitas funções estão disponibilizadas através do atendimento digital por aplicativo. Mas nem isso deu certo pro Carlos. A gente sempre tenta entrar em outros canais de atendimento pra poder facilitar. Só que, infelizmente, chega no aplicativo e não funciona. Não consigo resolver. Aí manda pro WhatsApp e no WhatsApp tá fora do ar. Nunca resolve. Aí a gente vem aqui pra tirar informação, às vezes, ou pra pegar a senha, só pra gente poder resolver as outras coisas. Não, tem que aguardar na fila pra pegar uma senha, pra explicar pro moço o que vai fazer. Ela não vai resolver. Aí depois que dá a senha. E nisso nós estamos aqui esperando. Contas duplicadas, faturas mais caras, mesmo com a rotina igual a do mês anterior, estão entre os problemas que levam muitos a buscarem o atendimento presencial. Quais são os tipos de problemas mais frequentes? A senhora falou de conta duplicada. Quais são outros? Se você tá no seu trabalho, o medidor vai medir sua luz. Se você não tá, ele não deixa o papel e só fala que vai mandar notificação pra você. É isso aí. Em nota, a assessoria de imprensa da Neo Energia Electro respondeu, abre aspas, A concessionária esclarece que segue os protocolos de saúde e segurança durante a pandemia do Covid, com o controle do distanciamento entre os clientes no espaço de atendimento presencial. Esse controle pode trazer alguns impactos pontuais. A empresa busca constantemente alternativas para melhor atender os clientes. A Neo Energia Electro disponibiliza outros canais de atendimento digitais, de forma a proporcionar aos clientes outras opções de atendimento sem necessidade de deslocamento até a loja física, fecha aspas.